O amor é a base de tudo, o amor é certeza, o amor é escolha diária, o amor é aquele solzinho e gostoso nos dias de inferno, o amor é e sempre será o combustível da vida de você. E de você eu me senti amada como merece, pois você merece o melhor de mim, teu sentimento mais puro e verdadeiro, porque você é exatamente assim, uma mulher que precisou tão cedo virar mulher e fez isso com maestria, uma mulher que vai atrás de seus objetivos sem perder sua beleza e toda sua delicadeza. Você me mudou, eu ensinou algo que é importante a vida, porque você é vida. Música 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 Eu posso dizer pela construção da nossa história, ter te conhecido a minha rotina de trabalho, que eu amo, te admiro em todas as suas versões e te amo ainda mais. Atencioso, responsável e amoroso e com muita energia, esse é meu ainda. Agradeço a Deus por ter você comigo e espero contribuir, eu e o João, para aumentar a nossa família que já existe com muito amor e união. Quem me conhece sabe que o dia de hoje só fez e só faz sentido e necessário do seu lado. Estou pronta para todos os dias, provações e alegrias ao seu lado. Te amo. Vem. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri